Sou tua deusa Mas sei que um dia tu irás se arrepender De tudo que fizeste comigo Só assim você vai saber dar valor em mim Mas será tarde demais, não quero o seu amor Só assim você vai saber dar valor em mim Mas será tarde demais, não quero o seu amor A bunda que achou Sou tua deusa, sou tua rainha Faço qualquer coisa só pra ter você Mas você me liga e despreza o meu amor Mas sei que um dia tu irás se arrepender De tudo que fizeste comigo Só assim você vai saber dar valor em mim Mas será tarde demais, não quero o seu amor Só assim você vai saber dar valor em mim Mas será tarde demais, não quero o seu amor Só assim você vai saber dar valor em mim Mas será tarde demais, não quero o seu amor Onde você quer chegar com essa história de amor Só assim você vai saber dar valor em mim Banda versátil A banda que é show Só assim você vai saber dar valor em mim Não te quero Não te quero, vou procurar alguém e tentar te esquecer Onde você quer dar valor em mim Onde você quer chegar com essa história de amor Eu quero um novo amor Coincente Se você quer dar valor em mim E assim você vai dar valor Onde você quer chegar com essa história de amor Eu quero um novo amor, pois é assim você vai dar valor Onde você quer chegar com essa história de amor Conhecer os teus segredos mais secretos Fazendo mil loucuras e aventuras com você amor Eu quero ir até o fim Com você cigana Minha paixão, minha loucura Com você cigana A deusa do meu coração Com você cigana Minha paixão, minha loucura Com você cigana A deusa do meu coração O teu corpo de cigana Eu quero viajar amor Conhecer os teus segredos mais secretos Passeando mil loucuras e aventuras com você amor Eu quero ir até o fim Com você cigana Com você cigana Minha paixão, minha loucura Com você cigana A deusa do meu coração Com você cigana Minha paixão, minha loucura Com você cigana A deusa do meu coração A deusa do meu coração Eu quero ir até o fim Eu nunca esqueci Do primeiro beijo que te dei Daquela noite de amor me apaixonei por você E tudo começou Parecia estar tão bem Foi quando você me falou que ia embora Mas voltava Você não estou demorando Só espero mais um pouco Que eu vou chegar E esse sofrimento vai passar E vamos então voltar E o sofrimento vai passar E o sofrimento vai passar E vamos ser felizes de novo Vamos dar versátil A bunda que é só E tudo começou Parecia estar tão bem Foi quando você me falou que ia embora Mas voltava Eu sei E vamos ser felizes E vamos ser felizes de novo Vamos então voltar De novo E esse choro vai passar E o sofrimento vai passar E o sofrimento vai passar E vamos ser felizes de novo E o sofrimento vai passar Hoje eu estou tão sozinha Partindo o peito à solidão Fecho os olhos e te vejo Vindo minha direção Me pedindo pra voltar Me querendo outra vez Eu não vou me acostumar Você sabe o que me fez Agora vem Eu não quero teu perdão Pagoou meu coração Me deixou na solidão Agora vem Hoje eu não te quero mais Pois agora tanto faz Eu não quero teu amor Banda versátil A banda que é show Hoje eu estou tão sozinha Partindo o peito à solidão Fecho os olhos e te vejo Vindo minha direção Me pedindo pra voltar Me querendo outra vez Eu não vou me acostumar Você sabe o que me fez Agora vem Agora vem Eu não quero teu perdão Magoou meu coração Magoou meu coração Me deixou na solidão Agora vem Agora vem Hoje eu não te quero mais Hoje eu não te quero mais Hoje eu não te quero mais Agora vem, hoje eu não te quero mais Pois agora tanto faz, eu não quero teu amor Cسano Meixando a cintura pra lá e pra cá Eu vou te ensinar a dançar Mexendo a cintura pra lá e pra cá O ritmo caliente, ritmo envolvente O ritmo caliente que mexe com a gente O ritmo caliente, ritmo envolvente O ritmo caliente que mexe com a gente É sensual, é sensual Vou te ensinar a dançar a mistura Ambie e Comando É sensual, é sensual Vou te ensinar a dançar a mistura Ambie e Comando Banda Versáteis Um ritmo caliente, um ritmo envolvente Um ritmo caliente, me mexe com a gente É sensual, é sensual, é sensual Eu vou te ensinar a dançar a mistura, merg e comando É sensual, é sensual, é sensual Eu vou te ensinar a dançar a mistura, merg e comando É sensual, é sensual, é sensual Eu vou te ensinar a dançar a mistura, merg e comando É sensual, é sensual, é sensual, é sensual Eu vou te ensinar a dançar a mistura, merg e comando Fico louco de amor quando vejo você dançar Fico lá em meu corpo, te quero namorar Quando eu chego aqui na festa logo vejo você Cantando, dançando, bailando e levando todos a delirar E esse sujeito maluco me excita e me faz enlouquecer Com esse seu charme todo mundo vai admirar e gostar Um ritmo nesse ritmo caliente e gostoso que faz você dançar Fico louco de amor quando vejo você dançar Vem com a mãe em meu corpo, te quero namorar Você baila muito, mas baila comigo Com prazer, vem mexer Quando eu chego aqui na festa logo vejo você Cantando, dançando, bailando e levando todos a delirar E esse sujeito maluco me excita e me faz enlouquecer Com esse seu charme todo mundo vai admirar e gostar Um ritmo nesse ritmo caliente e gostoso que faz você dançar Fico louco de amor quando vejo você dançar Vem com a mãe em meu corpo, te quero namorar Você baila muito, mas baila comigo Com prazer, vem mexer Fico louco de amor quando vejo você dançar Vem com a mãe em meu corpo, te quero namorar Você baila muito, mas baila comigo Com prazer, vem mexer Fico louco de amor quando vejo você dançar Fico louco de amor quando vejo você dançar Vem com a mãe em meu corpo, te quero namorar Você baila muito, mas baila comigo Com prazer, vem mexer Você vivia me dizendo Que nunca ia me deixe, mas só hoje estou sabendo Meu amor não vai mais voltar Sem você eu não estou morrendo Venha logo pra me salvar Sem você, meu bem, não quero mais ficar Estou sempre te esperando Estou sempre te esperando Volte logo pra me amar A saudade tá me matando Pois contigo quero estar Meu amor, estou me guardando Pra você quero me entregar Sem você, meu bem, não quero mais ficar Meu amor, sabe que estou apaixonado Nunca me deixe só Meu amor, sabe que estou apaixonado Pois sei o teu calor Meu amor, sabe que estou apaixonado Nunca me deixe só Meu amor, sabe que estou apaixonado Pois sei o teu calor Você vivia me dizendo que nunca ia me deixar Mas só hoje estou sabendo, meu amor não vai mais voltar Sem você eu estou morrendo, venha logo pra me salvar Sem você, meu bem, não quero mais ficar Estou sempre te esperando, volte logo pra me amar A saudade tá me matando, pois contigo quero estar Meu amor, estou me guardando, pra você quero me entregar Sem você, meu bem, não quero mais ficar Meu amor, sabe que estou apaixonado, nunca me deixe só Meu amor, sabe que estou apaixonado, pois sem o teu calor Meu amor, sabe que estou apaixonado, nunca me deixe só Meu amor, sabe que estou apaixonado, pois sem o teu calor Quero dançar outra vez com você Essa cúmbia apaixonada Expressando o meu amor por você Sem deixar nenhum vestígio Quero dançar outra vez com você Essa cúmbia apaixonada Expressando o meu amor por você Sem deixar nenhum vestígio Eu também estou apaixonada Estou na opinião por você Com certeza eu aceito Dançar com você Então vem amor, dança comigo Essa cúmbia apaixonada Então vem amor, dança comigo Expressando o nosso amor Então vem amor, dança comigo Essa cúmbia apaixonada Então vem amor, dança comigo Expressando o nosso amor Quero dançar outra vez com você Essa cúmbia apaixonada Expressando o meu amor por você Sem deixar nenhum vestígio Quero dançar outra vez com você Essa cúmbia apaixonada Expressando o meu amor por você Sem deixar nenhum vestígio Eu também estou apaixonado Eu também estou apaixonado Estou na opinião por você Com certeza eu aceito Dançar com você Então vem amor, dança comigo Essa cúmbia apaixonada Então vem amor, dança comigo Expressando o nosso amor Então vem amor, dança comigo Essa cúmbia apaixonada Então vem amor, dança comigo Expressando o nosso amor Expressando o nosso amor Pretend o nosso amor